Pai, hoje eu parei pra escrever esta canção Te agradecer do fundo do meu coração Por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim Meu Pai Pai, nesta canção não é possível descrever Nenhum por cento do que eu sinto por você O Senhor é um exemplo para mim Pai, o Senhor vai ser pra sempre meu espelho Guardo comigo cada um dos seus conselhos O Senhor sempre foi a minha inspiração Pai, te agradeço por estar sempre comigo Além de Pai, você é meu melhor amigo Te ofereço esta humilde canção Do fundo do meu coração Obrigado Pai! Você que tem Pai, aproveita e dá aquele abraço nele Dia dos Pais aí Parabéns Papai! Pai, é meu meu coração